Bom dia, doutor Miguel Pavão, do Senado de Ordem dos Médicos e da Dietística. Estamos aqui a falar de uma outra área que, por vezes, é muito subvalorizada. A este nível, o que é que seria essencial fazer, doutor? Isso bem, como muitas vezes tem sido ineligenciada, as políticas de saúde oral têm sido permanentemente esquecidas e, eu diria, permanentemente adiadas. E não há pandemias ou razões para que tornem esta situação permanentemente adiada. E, nesse sentido, a Ordem dos Médicos e da Dietística viu com bons olhos este encontro, na passada segunda-feira, com a Sra. Ministra, para aquilo que achamos que é criar uma nova agenda pós-pandémica, projetando o futuro, mas conscientes, e julgo que a Sra. Ministra está consciente, de que a dimensão do que há para fazer na saúde oral é tão grande e tem uma dimensão tão avassaladora, que, realmente, o ideal é deixar linhas e pontos para que possam ser trabalhados e que ultrapassem aquilo que são os ciclos legislativos de 4 anos e meio, neste caso, e que tenham metas a curto, médio e largo prazo. E, nesse sentido, a Ordem propôs, a nossa Ordem dos Médicos e da Dietística, a criação de uma comissão de estratégia e planeamento para a promoção da saúde oral e para a saúde oral, que soca alguns eixos estratégicos, alguns deles coincidentes com o Ministério da Saúde, nomeadamente no acesso e na reforma dos cuidados de saúde primários, onde há uma intervenção mais pelo setor público, mas que a Ordem dos Médicos e Dentistas acredita que esse não se deve esgotar somente no setor público e no SNS. Há um setor privado, e eu relembro que cerca de 98% dos médicos e dentistas trabalham no setor privado, numa rede de clínicas que está dispersa em 5.700 clínicas de medicina dentária, dispersa a nível de uma cobertura territorial por todo Portugal e em zonas até de grande interioridade, e que achamos que deve haver uma aposta nestes mesmos diferentes. Contudo, havendo esta necessidade de acesso à população, e não podemos esquecer que cerca de 30% dos portugueses continuam a não ter acesso aos cuidados médicos e dentários, essa compensação através do acesso pelo SNS tem que ser valorizada. Houve alguns passos dados desde 2017 com a integração de médicos e dentistas no SNS, são cerca de 135 médicos e dentistas que trabalham no SNS, contudo só 21 é que têm um vínculo laboral com uma equiparação a uma carreira de técnico de saúde. E há pretensão nesta reforma dos recursos humanos, que nos deixou aqui também algum alento por parte da Sra. Ministra, de pelo menos deixar condições criadas para aquilo que já é uma tentativa e uma ambição antiga da nossa ordem, de ter uma carreira para devidamente integrar estes médicos e dentistas. Por outro lado, achamos que há uma necessidade muito grande de haver aqui uma reforma no financiamento para a Sra. Dural. Eu relembro que a Sra. Dural, ao longo dos 12 anos, desde a criação do cheque dentista, apenas teve um investimento de 190 milhões de euros, o que corresponde a 13,5 milhões de euros por ano. Estamos a falar de uma minharia em termos de investimento à Sra. Dural e, verdadeiramente, se não houver um investimento em Sra. Dural, nós não vamos ter resultados. E, nesse sentido, a ordem propôs também uma sugestão criativa, até bastante original, de alocar cerca de 30% do imposto de Coca-Cola, o imposto acrescentado de vidas asustaradas, ao investimento em Sra. Dural. Nós achamos que essa é uma pretende muito importante naquilo que já se falou aqui hoje, que é, numa aposta de saúde, sem saúde oral, não se consegue o conceito de saúde geral e temos que ter uma visão mais holística de todo o investimento para a saúde oral, com relação à obesidade, com relação à diabetes, a outras comorbilidades, onde a ordem dos médicos dentistas tem apelado um aspecto muito, muito importante, que é relacionar também as desigualdades sociais, a pobreza, os comportamentos aditivos, as dependências para a saúde oral. E achamos que esse investimento deve ser feito a externalidades, que a saúde oral realmente tenha um impacto muito mais além do que só no benefício de saúde, mas também no benefício de saúde geral e num contexto societal. Obrigado, doutor Miguel Pavão. Os alérgicos nos deixam bastonar da ordem dos médicos dentistas e salientam também aqui a necessidade de reforçar a atenção dada à saúde.